E aí galera, gamers, beleza? Olha só o que eu ganhei aqui, quem tá de trás das câmeras ela me deu, ó, tirar aqui a sacola Ganhei, ó, zerado, ó, tá focando, primeira dama? Sim Presente do dia dos namorados aí, cem reais aí, gift card do Xbox, que eu compro mais digital no Xbox e mais físico no Playstation Ela me deu do Xbox cem reais, quarenta anos no Brasil de Marvel, primeira dama, tá focando aí? Sim, tá ótimo Show de bola, né? É um videozinho aqui simples, galera, mostrar aqui o que foi que a gente gastou aí com ambos no dia dos namorados, né? Deixa eu tentar rasgar aqui, tem tipo uma fitinha aqui atrás A gente não pergunta preço de presente, né? A gente só sabe que o gift card vai ser em reais, né galera? Aí zerado, mostrei aí, quarenta anos, cara, tem as histórias completas aqui, primeira dama Tem as histórias Começo, meio e fim, né? Porque quando a gente compra aquela revistinha, ela pega e... esse daqui, ó Deixa eu mostrar aqui, galera, ó Na perna? Pronto Tó Aqui, ó, os quadrinhos aqui, ó, o Quarteto Fantástico Não sei se é a luminosidade da tambor, galera, a gente não ligou a luz da gente, ó, Tó O Assassino de Deuses Cara, são quatorze histórias, se não me engano, aqui, o Visão aqui, ó, Homem de Ferro Clássico Cara, tem umas histórias bem legais aqui, obrigado, primeiro dama Os X-Men, Wolverine, aqui, ó Cara, Arcanjo, ó, Colossus Já tem umas histórias bem legais, né? Geralmente, galera, eu não leio quadrinhos muito em casa O que é que eu faço pra eu ler meus quadrinhos? Depois eu vou mostrar minha coleção de quadrinhos Às vezes ele fica até um pouco úmido As folhas ficam meio, assim, úmidas Aqui, ó, o Wolverine, ó As folhas ficam meio... É mais clássico, né? É, bem clássico São histórias clássicas aqui, né? Quarenta anos de Marvel deve ser as melhores histórias dos últimos quarenta anos da Marvel, né? Isso daqui, geralmente, galera, deve ser... Eu leio muito quando é... Eu leio muito quando eu tô entre um paciente e outro na clínica que eu atendo Às vezes um paciente desmarca, vem uma hora mais tarde Aí, às vezes, eu tenho entre um paciente e outro quarenta minutos Aí eu pego e fico lendo minhas revistinhas Depois, outro vídeo, eu mostro a coleção Então é isso aí, os presentes que eu ganhei aí da primeira dama Obrigado, amor E é isso Feliz dia dos namorados pra vocês Suas esposas, namoradas, ficantes É nóis E, Arthur, bora lhe dar o presente da mamãe? Quer dar o presente dela? Sim Bora Vem com o pai Deixei o tablet aí Bora aqui Aqui, Arthur, olha o presente dela, o papai fez, ó Tá vendo? Sim Tá bonito? Sim Pega esse ursinho aqui, ó Pega pra dar pra ela Segura, espera aí Deixa o papai levar a cesta Você sabe o que é que tem na cesta? Sim O que é? Sim Tu não viu, cara? Papai Vou botar aqui, ó Bora Pula lá em cima da mãe Pula lá em cima da mãe Bora Leva pra ela Bora Vai Sobe lá Pula Parabéns, mamãe Parabéns, mamãe Feliz aniversário Obrigada Olha Parabéns, amor Feliz aniversário Obrigada O que será isso? Deixa eu ligar a luz O que é isso, Arthur? O que é isso? Mamãe Mamãe? Eu Feliz aniversário, mamãe Abrir Comida Comida Tu nem viu O que é isso? O que é isso? É isso, mamãe Mamãe, feliz aniversário, mamãe Feliz aniversário, mamãe Mostra aí, mamãe O que é que tem aí dentro Vamos mostrar lá fora? Quer mostrar lá fora? Vamos Pois então, pronto Mamãe trocar de roupa E a gente mostra lá fora, né, Arthur? Sim Eita, esse daí tá alegre Vamos lá, mostrar lá fora Vamos lá Vamos lá, fora, né? Vamos lá fora Tá aí Agora vamos desatar, né, Arthur? O balãozão da mamãe, ó Aniversário da mamãe Mostra aí, mamãe O que é que tem na cesta? Biscoitinho Saladinha de fruta Deixa eu ver aqui, ó Cestona aqui, ó Ursinho fofe Deixa eu botar o ursinho fofe aqui Aniversário da mamãe Um pãozinho artesanal Torradinha Isso Eu gosto Cartesanal Balduco Da outro lado agora Por outro lado Eu gostei Deu um pãozinho Uma outra, uma vez Hum O que é que tem mais? Com queijo Isso Olha aqui Deixa eu botar o café da manhãzinho reforçado Faz um pãozinho Sabe o que é isso, Arthur? Sabe o que é isso, Arthur? Colate no pão Chocolate no pão Mas é Nutella Diferente de chocolate Chocolate no pão Chocolate avelã De colocar de cacau Isso Café da manhã reforçado aí, ó Da esposa aí Isso 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 aqui são os Esses coitinhos Olha aqui Olha aqui O que é que é teu, já? Esse aqui é quatro Esse aqui é quatro Que delícia Que delícia Ai, que delícia Olha aqui Muito bom demais Dona novinho Dona novinho Dona novinho Dona novinho O que é isso? Isso aí Chocolate Eita Tudo Clube social Kit Kat Canudinho de chocolate Colabete mais chocolate eita, muito chocolate mais chocolate eita, meu Deus, que chocolate é aniversário da mamãe, engordar a mamãe colherzinha da salada acabou o homem não sabe fazer muita coisa arrumou uma cestinha cestinha de piquenique eu enchi aqui pensando no trio o trio comer aniversário da esposa tem que ser assim biscoito pãozinho tá aqui ful social muito chocolate gostou, Arthur? o que tu quer comer aí? quer comer o que primeiro? chocolate chocolate? tem um chocolate? esse aqui pão de mel pela caixa mas é isso aí parabéns, minha filha felicidades, é isso aí mais um ano de vida todo mundo junto e feliz eu tô com a voz estranha aqui de manhãzinha cedo pois é isso vamos lá comer agora e aqui e aqui pessoal é o presente né? mais um presente que eu ganhei da primeira dama olha só esse quadro aqui lindo velho do street fighter cara mais um presente da esposa né? a gente consolidou aí eu misturei né? dia dos namorados ela faz aniversário no dia 14 de junho velho dei uma cesta pra ela uma cesta de café da manhã aproveitei eu e o sincero baby a gente comeu né? também o filhote e ela tinha me dado um gift card tá aqui ó na saideira mais um quadrozinho show de bola velho ó você pode deixar ele em pé deitado ó do street fighter cara show de bola obrigado aí esposa só tenho a agradecer minha esposa e minha vida é o filhote também aí tá aqui eu tô no quarto do filhote aqui ó tanto de carrinho aqui ó que livrinho tudo desarrumado velho mas enfim aqui é pra mostrar o quadrinho aqui do street fighter cara muito obrigado primeira dama obrigado aí galera que acompanha o canal galera deixa o like, curte, comenta, compartilha comenta aí o vídeo se vocês gostaram ou não gostaram é um vídeo totalmente assim bem familiar mesmo não pensei nem tanto no canal só pra guardar de recordação vamos lá fui valeu falou amei o quadro vou deixar ali no cantinho ali do setup beleza vamos lá fui tchau peguei no flagrame não 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 non não não pensei tais tais not não